Tu Jesus dista com o barço Tu volta Aí você Você é perdido em anos da dor Tu Jesus dista com o barço Tu volta Tu Jesus dista com o barço Aí você Você é perdido em anos da dor E 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 você é perdido em anos da dor Tu Jesus dista com o barço Tu virai. Tu vordai, Tu virai. Hei segredi. Travo, Bekistado. E né se, For ditue este ano. Estanno. Estanno. Hei segredi. Estânso assim, Estanno. Estanno. Du é o final de cistano, é sévão de Na, 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 na Eu teifty, eu estando, estou Como eu te Familien estar Considero o Melhor Eu conheço como eu assumo Eu seguirors Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo